Alô, alô, tá me ouvindo, ouvindo? Sim, agora? Ok. Agora, falando sem apertar, tô falando, falando. Então não tá funcionando, bro, porque eu sei. Então, quando eu aperto, dá um botãozinho verde, não é isso? Tá bem. Só tá caneta, hein? Tem outra caneta? Caneta, caneta. Pauza? Usamos junto. Tchau. 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 O que é isso? A 69ª edição do Melhor da Trocação, são imagens ao vivo do ginásio da Acebe aqui em Brasília e a gente vai ficar ligado em cada minuto de trocação, num cardápio que promete tirar o fôlego, olha serão mais de 14 confrontos ao longo de toda noite, como você já está acostumado, a abertura dos trabalhos se dá no Undercard, quem me acompanha para mais uma é apenas uma das maiores referências da trocação brasileira e mundial, Paulo Zorello. Grande Zorello, bom estar com você para mais uma, boa noite, grandes expectativas aqui na capital federal, Zorello. Boa noite, Léo, boa noite, caro aficionado do kickboxing brasileiro, do kickboxing mundial, na verdade, WGP, rompendo barreiras aí, transformando-se no maior evento da América Latina, daqui a pouco no maior evento das Américas. Edição número 69, como você bem disse, Léo, recheada de bons atletas, um título, disputa de um título inédito entre dois argentinos, ou seja, muita coisa boa por vir hoje. De fato, Zorello, a gente vai ter, entre outras atrações, defesa de cinturão, categoria peso super leve, 64,5 quilos, Tomás Chacal e Inácio Elfino. É um confronto internacional para a gente se ligar na defesa de cinturão. Pela primeira vez o Chacal defendendo o cinturão que adquiriu ao ter se tornado, se consagrado campeão da categoria. Então vamos ter um special fight também, esse special fight promete tirar fôlego, categoria 70 quilos para o super médio feminino, Bárbara Nepomuceno, Bianca Carvalho, as duas feras se encontrando no centro do ringue. E outros confrontos espetaculares, entre os quais um Brasil e Argentina, na categoria super leve, 64,5 quilos, tal qual é a da defesa do cinturão hoje, entre Matheus Machado, o Brazuca e Marcos Wasabi Rios. São alguns dos ingredientes dessa mistura que vai ser o WGP 69 e claro que a defesa de cinturão, o grande fleminhão da noite. Com certeza, né? Luta que promete e como você bem disse, a defesa do cinturão especial, a primeira defesa do Chacal, tem na sua frente um contra patriota, um contra patriota e mais que isso, né? É, mais que isso, né? É, o Chacal vem com tudo aí para manter o seu cinturão e fazer a sua próxima defesa em solo argentino. Bom, vai começar o evento, hein? Nós vamos para a primeira luta, vai ver o anúncio. A gente vai falar da categoria peso super médio, 78,1 quilos. Estarão se encontrando no ringue, em questão de instantes, Rafael Sonak e Gabriel Pérola. É um confronto interessantíssimo. O Rafa é da casa, é de Brasília e vai encontrar o Gabriel, que está em Barra do Garças, lá no Mato Grosso. Está radicado por lá, treina por lá e veio aqui encarar. Vamos para o anúncio oficial, córner azul, nesse momento aqui. São as emoções do WGP para você. A gente está esperando o anúncio oficial. E a gente vai para o primeiro grande confronto da noite. O Undercar tem sempre a característica de vitrine, disposição para os atletas se apresentarem para o público. Acaba de ser anunciado o atleta do córner azul, portanto chamado Rafael Sonak. E vamos à entrada dele, naquele ritual que cada atleta tem para construir, né? A música que escolheu, o ritual específico de entrada. E a gente vai ver, mais do que coreografia, o poder de concentração do atleta, a maneira como está preparado e a forma como vai se posicionar para entrar no ringue e fazer acontecer. Está sendo reforçado o anúncio aqui do Rafael Sonak, direto de Brasília, equipe R8. Silvana Barbosa é a treinadora, bem interessante isso. 25 anos, 1,82m, ele é destro, 27 lutas, 23 vitórias, 12 por nocaute, 4 derrotas, nunca empatou. Por um momento eu achava que não teria coreografia, fiquei até preocupado, mas entrou aqui o sabor da música. E o Rafael Sonak vai pisar no palco da trocação. O maior espetáculo de kickboxing da América Latina é aqui e agora. Você que está curioso para saber como ele é sem o lenço, a treinadora vai nos ajudar a revelar, mas você também pode seguir o arroba Rafael Underline, 1, 2, 1, 3, 4. Tá aí, bicho, trocando likes e socos. Atenção agora, vem aí para o córner vermelho, de Aripuana, Mato Grosso, radicado em Barra do Garças. Senhoras e senhores, Gabriel Pérola, devidamente anunciado, tá aí a fera. Você vê que os dois atletas usaram a mesma estratégia musical, né? A música começa levinha, fininha, você acha que não vai empolgar? De repente dá uma virada, quebra tudo e é hora de Gabriel para você. Oito vitórias, seis por nocaute, nunca perdeu, hein? Unânime, portanto. A atuação de Gabriel Pérola até aqui, o córner vermelho é dele, arroba Gabriel Pérolaque. Lá no Instagram, equipe Chute Combate, 1,90m. Tem 24 anos, René de Caldeira, equipe técnica encabeçada pela profissional. E nós temos aí, ó, ele é destro, assim como o Rafa. Então, um confronto que deve girar muito em torno da mão direita e da perna direita, possivelmente. Vamos ver pouco a pouco os recursos de cada um dos atletas. Ó, seguinte, você que está afim de fazer um dinheiro bem bolado, barras de ouro que valem mais do que dinheiro, então faz o seguinte, faz um bet aí. Pedir para a galera piscar o QR Code, você que já quer começar apostando e mandar ver. A gente vai pouco a pouco entregar para você o QR Code do faz o bet aí. E aí você pouco a pouco vai traduzindo em aposta o que você espera para o evento, fechado? Temos o início do primeiro round. Rafael Sonak está no córner azul, Gabriel Pérola no córner vermelho. Zorello acompanhando, observando cada detalhe junto comigo por aqui. Já tenta ali o low kick para inaugurar a sequência de golpes do Rafael Sonak. O Pérola, por enquanto, só observa. Vamos passando dos primeiros 30 segundos. Está passando rápido. Natural aquela pegada de se entender, de entender também o espaço e a distância entre um e outro. O Pérola agora tenta encaixar o primeiro ataque. Um distanciamento entre eles. Tenta o high kick agora, o Sonak. Nada do Sonak encaixar não. Muito mais observação do que efetividade até aqui. Nós temos praticamente um minuto de confronto. Um low kick neutralizou o outro. Está faltando calor no encontro por enquanto. Já partiu como deu ali na tentativa do direto o Sonak. Acabou não entrando muito golpe não. Praticamente metade do primeiro round está indo embora. High kick devidamente abafado pelo Pérola. Quase conseguiu um cruzado forte ali. O Pérola escapou firme o Sonak. Direto de esquerda. Bem abafado pelo Sonak. Pérola parece tomar mais atitude nessa parte do primeiro round. Olha que sequência tentou imprimir ali com alguns diretos o Sonak. Mas muito bem abafada a sequência pelo Pérola. Quer dizer, efetivamente, não parece ter entrado nenhum golpe para nenhum dos dois lados. Vai de high kick o Sonak. Só um abafo o Pérola. Vamos chegando ao minuto final. É o primeiro round para você. Um chute para cá, um chute para lá. E não esquenta o primeiro round não. Zorello vai observando aqui comigo. Mas até aqui, nenhum golpe efetivamente entrando, Zorello. Um round de muito estudo. Muito estudo. Os dois atletas bem postados, né? O Pérola, Gabriel Pérola um pouco mais, dominando um pouco mais o centro do ringue. Mas o melhor foi o Sonak que toma atitude, né? Contra-golpeia bem. Mas acredito que até o momento nenhum dos dois atletas largou vantagem para abrir um pontinho. Pois é. É a leitura perfeita, me parece, também. Pouca efetividade até aqui, como eu vinha dizendo. O Sonak tentou encaixar de novo um high kick. Abafa o Pérola. Foi bem a dinâmica desse primeiro round. E o oposto é verdadeiro. Olha aí, ó. Só para me fortalecer a tese aqui. Você viu a tentativa de low kick também do Pérola, que o Sonak abafou. Já temos menos de 10 segundos. Vai suar o final do primeiro round. Termina a primeira parte. O primeiro ponto. E a primeira etapa. É, ficou com aquele gostinho de 0x0 mesmo, né? Muito equilibrado, né? Um equilíbrio. Gabriel Pérola dominou o centro do ringue, né? O Sonak circulou, tentou até encurralar o Gabriel Pérola, mas nenhum golpe efetivo, nenhum golpe assim que nos chamasse a atenção para livrar, livraram a vantagem nesse round. Gabriel Pérola podia utilizar um pouco mais a sua envergadura, Léo. Seria, né, um metro e noventa, tem uma envergadura boa, ao invés do cruzado, trabalhar um pouco mais com o direto e direita. Vamos ver, vamos ver o que espera em segundo round. Com certeza, vamos ter que trabalhar um pouco mais. Fato. Esse é o Paulo Zorello, craque de bola e de ringue. Aí a gente está vendo no detalhe o descanso dos atletas. O Pérola já teve que levantar, ou mesmo faz o Sonak. Vamos para o centro do ringue, vai ser a segunda etapa, o segundo round. Você vai curtir cada minuto, o melhor da trocação está aqui. Vamos ver se o segundo round produz mais emoção. O primeiro foi de muito estudo. Já me parece mais caloroso o início do segundo round. Sonak tentou o high kick, responde também no high kick por ali como dá. O Pérola. Mais uma sequência de soco e chute que o Sonak tenta imprimir. Se defende bem o Pérola. Me parece que na coxa esquerda dele já tem alguma vermelhidão aí. Pode ser, de repente a região para o Sonak investir e cansar o adversário. É na coxa esquerda mesmo. Vai surgindo uma toma mais forte por ali. Tenta responder com um chute baixo, um chamado low kick com a perna esquerda ao Pérola. Inverteu, né? Pois é. Andou para a esquerda e o low kick está na perna da frente. Exatamente. Com a perna da frente e a perna de trás, na verdade. Aquela troca de base que a gente vai observando por aqui. O Sonak agora tentou responder no high kick. Abafa com a mão esquerda o Pérola. Colocou um pouco mais de pressão, mas está ficando sequência, né? Só golpe isolado. Isso não leva. Tentou joelhar, tentou soco, mas é o Sonak quem vai agora tomando mais atitude. Uau, boa sequência. Botou uma sequência interessante por ali. Não entrou pleno nenhum golpe, mas vai dando uma canseira no Pérola. Olha, quase que entrou agora o direto. Quase que... Um cruzado, na verdade, com a mão direita por ali. Nós temos um minuto e quarenta e dois para acabar o segundo round. Parece com mais vontade, mais fome, mais sede nesse segundo round. O Sonak, o Pérola, um pouco mais aquado. Tenta reagir a essa altura. Vamos passando da metade do segundo round para você. Melhor, hein? Esquenta o segundo round, hein, Zorel? A luta ganha qualidade, né? Os dois atletas buscando muito mais o combate. De fato. E a troca está sendo do chute e do soco. Eles se revezam sobre quem protagoniza cada um. Veja como vai tentando ali. A sequência de socos mesmo. Muito direto aposta o Sonak. E o Pérola consegue abafar. Belo jab. Jabzinho malandro. Mais um. É isso. O Pérola conseguiu recuar no limite, hein, Zorel? Podia ter entrado firme, firme, firme. O Sonak parece mais à frente das atitudes e das iniciativas. Vamos para o minuto final. Já temos menos de cinquenta segundos. Mais um high kick abafado pelo Pérola na tentativa do Sonak. Olha aí a sequência que tentou emplagar o próprio Pérola. Tentou o jab agora de esquerda ao Sonak. Mas é aquela história, né? Os dois estão muito malandros no bom sentido para não deixar nenhum golpe entrar plenamente, hein? A distância, né? Estão jogando da média para a longa. Belo, belo direito. Belo direito. Chute médio. E uma sequência que vai dando uma canseira no Pérola. Me parece mais desgastado nesse segundo round. Tenta responder no high kick. Sonak administra. Nós vamos para os últimos quinze segundos. Mais efetiva. Bela sequência. Mais uma. Hulk no tronco. High kick. É. Vai acabar o segundo round. Se o primeiro deixou aquela sensação de equilíbrio, esse aqui vai sugerindo um round muito mais do Sonak, né? Sem dúvida. Final de segundo round. E o Sonak mais empenhado, mais consistente, mais firme. Parece ter levado esse segundo round. É a sensação com que a gente fica. Deixa eu mandar um super abraço para a galera que está prestigiando a gente pelo YouTube do WGP. Obrigado pelo carinho, hein? Daqui a pouquinho eu começo a sequência de abraços. Você que não deixou like ainda, está de mal por quê? Não faz assim, né? Deixa o like aí. O like ajuda e ajuda muito a gente por aqui. E é um jeito de você demonstrar a força da nossa transmissão. Rapaz, nós já temos 600 pessoas simultâneas. E bora que bora, porque cabe mais, hein? WGP é aquele coração de mãe, bicho. Cabe todo mundo e quem quiser. Ó, 70 likes. Ah, não, é muito pouco, meu. Vocês estão economizando. A inflação não está tão alta assim. 615 simultâneos lá pelo YouTube do WGP. Você que não se inscreveu ainda, faz isso. Vem com a gente. Temos 43.400 inscritos. Autoriza a arbitragem. Vamos para o terceiro round. Sonaki no corner azul. Pérola no corner vermelho. Primeiro round deixou a sensação de equilíbrio. O segundo de Sonaki. O terceiro vai ser de quem? Pérola precisa ir para cima, em teoria, para equivaler ao que foi o segundo round. Vai chamando o Sonaki para a luta como quem quer contra-golpear. Tentou o jab na sequência. O cruzado de direito. O Sonaki recuou, escapou bem. Veio para dentro, né? Precisa, né? Vai no low kick e no high kick. Aposta em dois chutes e em dois tempos distintos o Sonaki. Acaba não entrando nenhum. Você que está aí do outro lado, né? Está esperando, está com sede para entrar um golpe plenamente. Ainda não pintou. A distância entre os dois. Lembrando que o Pérola tem 1,90m. Isso, em teoria, lhe daria uma vantagem interessante. Até que ele não conseguiu traduzir em golpe, em performance, e a vantagem que no papel 1,90m dá sobre 1,82m. O problema do Gabriel Pérola são os golpes isolados. Um golpe, um golpe, não tem sequência, né? O outro vai funcionar aqui em curta distância e sempre joga a boa sequência. E ele tenta a sequência. Como você chegou a flagrar no momento em que ocorria. Meteu o jab direto e ainda por baixo vai trabalhando nos low kicks, ó. E a coxa esquerda do Pérola vai gritando ali, ó. Olha a vermelhidão. É por cima e é por baixo. Vai ficando completamente encurralado por ali o Pérola. Parece aquecer. Tenta ajoelhar lá também o Sonak. Vamos chegando praticamente a metade deste último round. Vai apostando numa variação enorme o Sonak. Low kick, high kick, direto, jab. Só encaixou um cruzado. Tenta de novo a bateria. Belo up ele encaixou agora. O uppercut que ele... Direita, perfeito, né? Pois é. Tá solto, né? Se movimenta bem. Tem consciência que tá vencendo a luta. E vai buscando. Vai buscando os melhores golpes, os melhores pontos. E a sensação que dá é que o Pérola não conseguiu se encontrar pra de fato fazer o que você falou, né? Emendar uma sequência que pudesse tirar o Sonak da zona de conforto, né? É que não usa, Léo. Só golpe isolado, né? Todos os rounds assim. Um golpe, um golpe. Somente golpe isolado. Fica muito difícil trabalhar assim. Principalmente com um adversário que se cobre muito bem. Fato. De novo isolado por ali o Pérola com o Sonak tomando mais as atitudes. Ao que parece... Vai encaminhando bem a vitória o Sonak. Temos 43 segundos. O Pérola visivelmente cansado. O Sonak também tá. Mas a sensação é que ele tá mais inteiro pra luta. E de novo aposta no low kick ali na coxa esquerda. Sofrida a coxa esquerda do Pérola. Agora vai na base do high kick. Visivelmente cansados os dois a essa altura, né? E como o Sonak parece estar com a vantagem, ele também não tá com muito interesse em dobrar a aposta e partir pra cima. Temos 19 segundos. Vai administrando ao que tudo indica a vitória o Sonak. O Pérola vai recuando. Ele prefere recuar. Ah, visivelmente a coxa tá gritando, né? Nós já temos menos de 10 segundos. Vai caminhando pra vitória o Sonak. Tenta encaixar alguma última bateria de golpes. Até encaixou um high kick. Não entrou em cheio. A primeira vitória parece ser do Sonak. A primeira luta chega ao fim. Rafael Sonak. Primeiro round um zero a zero. Ficou com aquele cheiro de equilíbrio. Um segundo round com o Sonak mais incisivo. E um terceiro round que ele me pareceu mais incisivo na primeira metade. E administrador na segunda metade. Sobrou, né? Sobrou realmente. Sobre encaixar os melhores golpes. E principalmente com sequência, né? O Gabriel Pérola pecou muito nesses golpes isolados. E aí não conseguiu pontuar de maneira alguma. Vamos pro anúncio do resultado. Os atletas já posicionados. Vamos ver a decisão da arbitragem. Que ainda faz a última contagem dos pontos. Os árbitros laterais fazem as suas observações. O árbitro central cuida da parada. Com o protagonismo que o árbitro central tem. As notas chegam por aqui. As somas acontecem. E a gente vai pro anúncio do Martinelli. Pra consagrar a vitória. Toda a expectativa em torno da vitória pro Rafael Sonak de Brasília. E os conterrâneos devem vibrar muito. Vamos pro anúncio aqui. Você tá acompanhando o detalhe a detalhe da imagem. Pode falar? A esquerda. O atleta do Corneiro Azul. Vem aí o anúncio. E vem setor por pontos. Rafael Sonak. Corneiro Azul. Rafael Sonak. Em linha com a expectativa. E com tudo que a luta foi. Né, Zoré Loá? A luta foi sugerindo um Sonak muito maior. Exatamente. O primeiro round muito equilibrado. Como nós chamamos a atenção aqui. O Gabriel Ferro já dominou o centro do ringue, né? Mas em nenhum momento conseguiu usar a sua envergadura. E pecou muito nos golpes isolados. O atleta forte. Alto pra categoria. 78 quilos, 1,90 m. Mais do que o Rafael Sonak. Muito mais efetivo. Sequências boas. Variou muito bem, né? Colocou tanto golpes na linha da cintura. High kick, low kick. Ou seja, sempre com uma variação muito boa. E venceu amplamente o combate de forma unânime. Pois é, o Ferro sai com dignidade do ringue. Mas vê o Rafael Sonak superior. Daqui a pouquinho tem mais um confronto pra você, hein? Nós vamos pra categoria peso leve, 60 quilos. Alô, galera, boa de palpite. Alô, galera, boa de aposta. Já fez um bet aí, não? Então vamos lá, hein? Cadê o QR Code aí, produção? Bora encher essa tela com fazobeteai.com. Deu seu palpite no WGP 69. Mire agora mesmo com a câmera do seu celular e arrebenta nos palpites. Tem gente que faz um dinheirão com os palpites, viu? Os caras que acompanham o kickboxing, sabe do favoritismo. Pó da zebra, pó da zebra. Mas até na intuição os bons apostadores vão lá e fazem acontecer. Então, você pode ter certeza que vai ser uma super boa pra complementar tua diversão e teu entretenimento com o melhor da trocação. É o capítulo 69 do WGP. O melhor e maior evento de kickboxing da América Latina. São imagens ao vivo do ginásio da SEB, onde a gente vai agora pro segundo confronto. Olha, serão anunciados Felipe Chips. Tá bom pra você, não? Felipe Chips e Everton Wenceslau. Venceslau. Rapaz, os dois estão próximos aqui de Brasília. Um diretamente, né? E o outro próximo. O Felipe é de Gama, Distrito Federal. Radical em Valparaíso, de Goiás. Vem aqui pra Brasília. O Everton Wenceslau já é de Brasília. Já é do coração político do país. E a gente vai acompanhar o encontro dos dois atletas no centro do rim. Vamos pro anúncio. Categoria peso leve, 60 quilos. Vamos agora ao segundo combate da noite. K1, categoria dos leves, 60 quilos. No córner azul. Felipe Chips. Aí está a córner azul. Felipe Chips, devidamente anunciado. Vai fazer a sua festa aqui. Com o som que foi combinado. Aí está ele. Vambora. De Gama, Distrito Federal. Pro ring do WGP. Aí está ele. Equipe CT Rádio. Técnico Roberto Anderson. Para enfrentá-lo. No córner vermelho. Everton Wenceslau. Aí está. Everton Wenceslau. Eu dizia que o Felipe tem 23 anos, 1,70m, ele é destro. São oito lutas, cinco vitórias, uma por nocaute e três derrotas. Mas agora é hora do adversário dele. Então Everton Wenceslau de Brasília já está na área. Pronto, os dois atletas devidamente. Localizados. O Everton é da equipe Centro de Excelência em Treinamento. O Elber Alves Santos é o técnico. 25 anos, 1,72m. É Ken Motu. Está estreando. Vamos ver como é que o estreante no WGP vai se sair. Categoria peso leve, 60 quilos. Começou. Vamos lá para o primeiro round. Córner azul do Felipe. Córner vermelho do Everton. Estão trabalhando ali nos low kicks os atletas nesse primeiro, segundo. Com muita sede, parece o Everton. Felipe também não fica muito para trás. Embora o Everton tome mais as atitudes, tenta uma sequência interessante. Parece um início de luta mais afobado, inclusive. Com muita sede, especial por parte do Everton. Que agora tentou encaixar o uppercut. E na sequência, metrou a sequência com jab direto. Vale contra a golpe, hein? Pois é. Felipe contra a golpe. Golpeou muito bem com o chute médio, né? O circular médio no tronco. Indo esquerdo. Resposta interessante do Felipe na tentativa de sequência, sem encaixada pelo Everton. Primeiro minuto muito intenso. Me parece que o Everton está no pique do moleque doido, né, bicho? O Everton com uma sede enorme lá. Está indo para cima. Ah, derrubou. Aí não. Não pode, né? E o Luka já faz a primeira advertência. O árbitro central desse confronto especificamente. É a estreia. É a estreia do Everton. E é claro que isso pode ajudar a explicar. Talvez a ansiedade. Ou essa intensidade para alguns excessiva. Logo no início. Olha como ele vai tentando apostar uma variação enorme de golpes. Num curto espaço de tempo. Temos nem metade do primeiro round, hein? E aí o Zorello me parece ter cantado a bola. Porque o Felipe acho que está observando isso e está buscando o contra-golpe, né? Fala, não, deixa ele vir para cima que eu vou lá e surpreendo ele. Exatamente, né? Está tentando jogar no contra. Olha lá. Quase encaixou o percante. Se entra esse percante que o Felipe colocou em resposta à bateria. Olha, de novo. O Everton vai usando e abusando de tudo que sabe. Mas numa intensidade com um atropelo que pode oferecer ao Felipe a chance do contra-golpe. Nós temos um minuto para acabar o primeiro round. Olha aí, ó. O Felipe recua e tenta surpreender. O Everton vem para cima. De novo o Luka separa. E manda ver no combate. Sentiu. Sentiu de novo. Mesmo golpe. Olha a contagem. Aquele entrou, ele segurou. Esse entrou de novo e já deu para o Everton uma dificuldade enorme. O Luka abre a contagem. Circular média de esquerda. O mesmo golpe. Tem condição. Vamos para o final do primeiro round. 43 segundos. Sentiu o joelho também. É, ele está com dificuldade de apoiar a perna, né? O Felipe vai ficando todo dono do primeiro round. Everton não conseguiu administrar muito. Caiu de novo. Caiu. O mesmo golpe. Impressionante, hein? O mesmo golpe. Três vezes. Na primeira deu certo. A segunda o derrubou. A terceira o derruba de novo. O Lucas abre contagem. É o árbitro central. Está sangrando ali na altura do supercilo esquerdo. Ainda tem algum fôlego para encarar. Mas o Felipe está muito dono do primeiro round. Vai confiante demais para tentar derrubar de novo o Everton. E para a sorte do Everton acaba o primeiro round. Que round, hein, Zorello? Só pelo gol, né? Exatamente isso, né? Você cantou tudo, né? O Everton buscando o combate muito, né? Tentou impor um ritmo muito forte. Agora o Felipe leu muito rápido isso, né? Achou muito rápido a distância. E viu que contra-golpearam. E estava fácil porque quando o Everton atacava, se desguarnecia. E abriu o caminho ali, principalmente circular médio com a perna da frente, né? O primeiro já fez efeito. O segundo derrubou. Logo depois encaixou o joelho. E esse terceiro golpe aqui mais. Talvez uma outra montagem. Situação duríssima para o estreante de Everton Vasconcelos. A gente está revendo alguns dos principais golpes. E as reações que o Felipe conseguiu imprimir a cada chegada específica do Everton. Ele encaixou vários diretos, né? Vários diretos. Vamos para o segundo round. Lucas exigindo a saída do banco que estava aqui. No corner vermelho. Autorizado o confronto. Vamos lá. E o Everton de novo. Ninguém pode dizer que ele não tem vontade. Vontagem ele tem demais. Ele está buscando a luta, né? Sabe que agora o meu rolo perdeu pelo menos três pontos, né? Duas quedas. Tem que buscar o combate. Vai se expor ainda mais. Exato. Assume mais esse risco. Talvez sobre intensidade e falte estratégia. E o Felipe vai se beneficiando disso. Tenta responder nos low kicks. E de novo. Tome joelhada. Mais uma para cima. Joelhada esquerda. O Everton se espreme ali no corner vermelho. Tenta reagir. Vai apostando nos chutes. Mas tecnicamente parece atrapalhado o Everton nesse momento. E o Felipe levando o confronto para o centro do ringue. Nós temos dois minutos para acabar. Um pouco mais de dois minutos para acabar. Olha a sequência. Vai tentando encaixar um cruzado atrás do outro. O Felipe vai conseguindo. Agora está buscando nocaute. Pois é. Fica aí de novo o Everton. O Felipe fica mais domo ainda no confronto. Temos um minuto e cinquenta e cinco para acabar o segundo round. É só o segundo round. Olha como vai encaixando de leve. E na intensidade média em alguns momentos o soco no rosto ali do Everton. O Felipe. Tentou de novo um direto ali com a mão direita. Lucas afasta e autoriza de novo o confronto. Olha o Everton. Muito debilitado, hein? Tentou agora aquele soco giratório. Não entra. Sangramento vai aumentando no supersírio esquerdo. Temos um minuto e vinte para acabar o segundo round. Felipe por enquanto é o dolo da luta. Sangramento mais intenso ainda no supersírio esquerdo do Everton. Tentou o high kick por ali o Everton. O Felipe entra de novo com o direto. Meio direto, meio jab praticamente, né? Tentou responder com o direto de direito. O Everton não entrou. Vai na base da joelhada por ali o Felipe para reagir. Se o Felipe só administrar já está tudo na boa, né? Vai precisar de um milagre para virar o jogo o Everton. Só no clout. Vem ganhando esse round também. Digamos que, tecnicamente, não é um primor de luta. Talvez pela ansiedade do Everton. É uma luta de errada, né? Muito. Luta muito boa nesse estilo, né? Ela não tem aquele primor técnico, mas compensa na vontade, né? Compensa na intensidade. Exatamente. Compensa totalmente na intensidade. Agora foi no low kick para ali o Everton. E tenta de novo. Atingiu a coxa direita do Felipe. Olha aí, essa chegou a entrar, hein? Meteu um direto com a direita ali, né? Espetacular com a direita. Você vê que os socos de ambos estão ficando mais fracos. Estão cansados, cansadíssimos. Nós já temos a reta finalíssima no segundo round. Deu tempo, olha, de encaixar um diebinho de direita por ali o Felipe no rosto do Everton. Que se joga nas cordas assim, ó. Extremamente cansado. Luta bacana de acompanhar, Zorello. Trocação intensa durante esse round inteiro, né? Três minutos. Os dois aniversários buscaram a luta o tempo todo. Agora, mais uma vez, o Felipe foi superior nas ações. Superior nos golpes. Encaixou os melhores golpes. Ganha mais um round de 10 a 9. Abre uma larga vantagem. Só o nocaute salva Everton Vasconcelos da derrota. Deixa eu mandar um abração aqui para o Romário, amigo. O nome de artilheiro. Acha a trocação. Está aqui no nosso chat. Um abração para o Bruno Martins. Sebastião Ribeiro está aqui. Quem queria ver o Chacal? É, bicho. Hoje tem. Tomar Chacal. Defendendo o cinturão. Por aqui, quem vai tentar defender a dignidade é o Everton. Foi muito atingido ao longo dos últimos dois rounds. E vai com a cabeça erguida. Chegando a esse terceiro round. Houve quem achou que ele não fosse chegar. Chegou a ser derrubado duas vezes. Tenta mais uma vez ir para cima. E virar o que para muitos passa a ser uma virada meio impossível. Improvável. O Felipe é muito mais dono da luta até aqui. Mas o Everton não desiste. Se entrega. É valente. Cai por ali. A arbitragem vai de novo ter que separar. Só desquilíbrio. Vamos lá então. Dois minutos e meio. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Felipe caiu. Não tem abertura de contagem. Apenas uma queda protocolar. E aí a gente vê mais uma vez o terceiro round buscando firmar, né? Esse agarro aí do chute aconteceu muito também na luta, né? O Everton tenta emplacar. E a gente vê o encaixe específico do Felipe. É o seguinte, bicho. Vocês estão pão duro, hein? 144 likes pra quase 850 assistindo, meu. O que que nós fizemos aqui? Vamos encorpar esses likes aí, ó. Que nem a torcida tá encorpando o couro aqui. Porque o Felipe vai dominando as ações e vai administrando a vitória. O Everton é o melhor nesse round. Pra você ele tá levando esse terceiro? Sim, tá me colocando os melhores golpes, buscando as ações. Felipe tá administrando, mas tá recebendo muito. Corre risco. É, em teoria, os primeiros dois rounds quem levou foi especificamente o Felipe. O terceiro, entende o Zorello, tá sendo levado pelo Everton. O que seria pra ele uma fotografia de guerreiro mesmo, né? Porque ele chegou a cair duas vezes, conseguiu se recuperar, tem muita vontade, tenta compensar o que não é um primor técnico com essa extrema intensidade e vai levando a luta pro último minuto dela. Felipe parece mais cansado mesmo. É um pouco de cansado e um pouco de estrategista, né? Tem larga vantagem, é o que parece, vai administrando. Mas o Everton sabe que se não for pra cima, aí que não tem chance mesmo. Por isso ele tentou agora partir com uma sequência de socos. Agora mete o jab de esquerda. Direto de direita. Tenta o uppercut na resposta do Felipe. Não entra nenhum dos golpes. Foi na joelhada na sequência o próprio Felipe. Tenta responder no low kick por ali o Everton. Agora tá um misto de torce pra acabar, contento achar a brecha. O cansaço bate demais, os chutes no ar vão se multiplicando. Nós temos 27 segundos pra acabar. Quem tá gostando deixa o like na nossa transmissão. Vambora galera. Isso ajuda demais pro kickboxing chegar pra mais e mais pessoas. Tenta uma última sequência por ali o Everton. Ele partiu pra cima no jab direto e tentou o high kick. Nada de efetivo, nada de entrar o golpe. Felipe administra, recua. Vamos pros últimos segundos. Acabar. Fim de confronto. E aí o Felipe dá uma caída. Que me parece... Respeito, né? Exato. Demonstrando respeito no seu adversário. Sentiu, né? Dois downs no primeiro round. Reagiu. Corte no supercílio no finalzinho do primeiro round ainda. Foi guerreiro. Teve um segundo round ainda muito complicado. Voltou com tudo pro terceiro round. Alinhado. Encaixou os melhores golpes. E na minha opinião, venceu esse round final. 10 a 9. Mas não abriu diferença para vencer o combate. Que com certeza vai ficar nas mãos aqui. E Felipe Cheves. O árbitro central. Grande Lucas. Já tá chamando os atletas. A gente vai pro anúncio do resultado. Eu ia completar dizendo, né? Que a ajoelhada que ele deu parecia muito mais do ritual mesmo dele. E desse respeito. Vamos pro anúncio. Em decisão unânime. O vencedor é... Everton Vasconcelos. Everton... Perdão, perdão. Felipe... Felipe Cheves. Felipe Cheves. Perdão. Ok. Foi um equívoco no anúncio aqui. Felipe Cheves. Ou Cheves. Vitorioso no confronto contra o Everton Venceslau. Um equívoco no anúncio. Mas o resultado foi exatamente esse. Por decisão unânime. O Felipe, portanto, dono do Corner Azul. Vencendo. E aí vai comemorar. E parece que é o filho dele que tá ali no colo. A festa é dele. Felipe Cheves. 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 Fica a gosto do freguês. O fato é que ele ofereceu... E uma tela... A gente tá acompanhando... A gente tá acompanhando... WGP na sua 60ª nova edição. Deixa eu mandar um abraço pro Leandro Bastos. Carlos Vila também tá por aqui. A Lucy. O Bruno Martins. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela audiência. Brendon Nascimento. Brendon Nascimento tá aqui. Ismael Rodrigues. Martim Tanos. Rapaz, será que eu vou cair alguma pegadinha aqui com esses nomes? Paula... Maianni. Fala bem separado pra andar aí. Paula... Maianni. Júnior. O Juliano... Alicia. Quem mais? Júlio César. Romário. A Deise também tá por aqui. O Luiz... Queller. Maravilha, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência, hein? Vamos que vamos. Você já meteu a aposta, não? Faz um bet aí, rapaz. Deu seu palpite no WGP 69. Sabe quem que vai faturar cada um dos confrontos? Saber, saber, né? Ainda não temos bola de cristal. Mas quem acompanha sabe do favoritismo de alguns. Nessa próxima luta, quem leva pra você? Augusto Ramos ou Lucas Alemão? Augusto e Alemão. O Augusto vai ser o dono do corner azul. O Alemão vai ser o dono do corner vermelho. Vai ser bacana de acompanhar. E ainda hoje, hein? Você vai acompanhar pelo combate. O YouTube do combate vai escancarar o WGP principal. Você que tá aí do outro lado se planejando, já pegou sua cervejinha. Ou só tem atleta, né? Pegou o seu isotônico. Então é o seguinte, ó. O undercard é comigo aqui. É com o Leonardo Levati. É com o Paulo Zorello. É com a equipe da Casa Blanca que eu sempre agradeço. E a gente vai contando os detalhes pra você. O card principal eu apresento no centro do ringue. E o canal combate vai transmitir. Senão vocês ficam órfãos aí, né? Mas pra onde foi o card principal pro combate? E pelo YouTube, hein? Pela primeira vez no YouTube do combate aberto o evento WGP. Então é trocar de um link pro outro aqui no YouTube. Gostou? Deixa o like. Tá bonito? Tá bacana? Deixa o like. Aí nós vamos chegando pra cada vez mais, likes. O povo agora sim, hein? Ó, 200 likes. Melhorou, hein? Tudo bem que pra 900 simultâneos, 200 ainda é tímido. Mas tá melhorando. Um abração pro Rafael. Que manda aqui. Silvio Santos morreu. Sai pra lá. Sai pra lá. Que morreu que nada. O Pedro Paulo também tá por aqui. William Magalhães. William Brandão. Ô, bicho, que tem de gringo aqui, hein? A Lucy. Oh, no, no. I read that wrong. É isso, meu. The books on the table. O povo aqui tá animado. Vamos lá. Estamos esperando. Próximo confronto. Categoria peso super leve. 64,5 quilos. Vai que tá aqui, meu irmão Hugo Nascimento. Parceiro, parceiro. Grande Hugo. Essa é fera. Leva, e leva muito a sério o kickboxing. Vamos pro anúncio. Vamos. Vamos à sequência. Na categoria super leve, o corner azul Augusto Ramos. Augusto Ramos. O atleta para o corner azul. Ele é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Radicado em Valparaíso de Goiás. Equipe Fight House. Técnico Sérgio Ramos. 18 aninhos, hein? Um menino. 1,80m. Destro. Estreante. Aí está ele, Augusto Ramos. Ao som de Michael Jackson. Campeão brasileiro de kickboxing sub-17. É um talento, hein? CBKB, regras amadoras. Vice-campeão sul-americano de kickboxing sub-17. O ACUS CBKB, regras amadoras. Trabalha bem as combinações de boxe com chutes. Tem boa envergadura. Seu adversário no corner vermelho. Lucas Alemão. Aí está. Não tem nada a ver com o BBB. Pelo amor de Deus. Não vai se emocionar. É outro alemão isso aí. Ele é de Formosa, Goiás. Chute Combat. René de Caldeira. 18 anos também. 1,85m. Ele é destro. 7 lutas, 6 vitórias. 1 por nocaute. Só perdeu uma vez. É uma luta com os hormônios. A flor da pele. Todo mundo na flor da idade. 18 aninhos recém-completos. Augusto Ramos. Lucas Alemão. Undercard pra você. Categoria peso super leve. 64,5 quilos. Pro super Kaique Faustino. Vocês estão gostando da narração? Fala que está legal aí, bicho. Senão, nós ficamos sem referência aqui. A Deise Santos. Rafael Carvalho. O Caléu Castro. E o árbitro. Lucas é quem vai comandar a parada aqui, hein? Atenção, nós vamos pro início do confronto. Início deste primeiro round. Lucas Santos, o árbitro central. Parceirão. Sabe muito de kickboxing. Sabe muito de arbitragem. Está valendo o terceiro confronto da noite pra você. Você pegou aí, né? Luvas azuis pro Augusto. Luvas vermelhas pro alemão. Bora lá, bora ver. Por enquanto, aquele estudo. Eu olho pra você, você me olha. E aquela observação, inclusive, a medição da distância. Centro do ringue pros dois. Dentro do Augusto. Tentou a iniciativa numa sequência de socos por ali. O alemão recuou, bloqueou. É a perna esquerda à frente do alemão. Se ele meter com a mão esquerda, vira jab. Se for com a direita, é direto. Mesma perna. A perna esquerda é a que usa o Augusto. Olha como tentou o high kick agora o alemão. Recuou precisamente no tempo ali. O Augusto pra escapar. Olha aí, espetáculo, hein? Tentou ali o cruzado com a direita. O Augusto, ela chegou a entrar sim, atingiu o rosto do alemão. Lucas Alemão com a guarda muito aberta. Exatamente, né? Esqueceu de fechar a guarda ali. E aí aproveitou a brecha o Augusto. Se abraçam os dois, tenta a joelhada por ali o Augusto. Parece mais inteiro nesse primeiro round o Augusto. O alemão vai tentando se encontrar. Nós temos os dois que passaram no ringue. Olha aí como tenta a iniciativa de novo. Meteu um direto de esquerda. Recuou bem. O alemão escapou. Augusto vai pra cima. O alemão tenta responder. O low kick não encontrou destino. O high kick encontra o tronco do Augusto. Direito em contra-ataque, perfeito. Tem um time certinho o Augusto. O Augusto, né? Time certinho. Vai no low kick o Augusto. Tenta responder no high kick o alemão. Low kick do Augusto. Entrou muito mais do que o high kick dele. Desequilibrou aqui o jeito. Exato. Vai encabeçando o primeiro round o Augusto. Meteu a esquerda ali pro rosto do alemão. Escapou bem. Tentou responder na joelhada. Temos um minuto pra acabar o primeiro round. O primeiro round. O primeiro round. De novo com a esquerda. Tentou contra-golpear o avanço do alemão. O Augusto. De novo no low kick. Olha, quase que entrou à direita. Agora ele meteu o cruzado de esquerda. O alemão vai tentando escapar ou amenizar os golpes. Mas o Augusto toma mais a iniciativa. Vai encaixando os melhores golpes, né? De fato. Agora administra os 30 segundos finais. O Augusto. Tentou encaixar a joelhada por ali. O alemão lá não entrou. O Augusto fecha a guarda. Tenta achar a brecha. Temos 20 segundos praticamente pra acabar o primeiro round. Low kick do alemão não entra. Mas o contra-golpe do Augusto, sim. Exato. Cruzado de esquerda, perfeito. Mais um. Mais um. Mais um cruzado de esquerda. Esse ficou no ar. Mas o anterior não entrou. Ó, que espetáculo lá na direita. Uau. Que espetáculo de direita. Uau. O alemão reage com a frieza de um germânico. Mas que entrou, entrou e entrou. Bonito o golpe. Me pareceu um cruzado com a direita. Eu fiquei na dúvida entre cruzado e direto com a direita. Mas uma... Cruzado no time. Cruzado, né? Exatamente. Entrou espetacularmente. Derruba o alemão que reage imediatamente pra segurar a parada. Mas que espetáculo, hein? A diferença é que o Augusto, ele toma atitude. Ele toma atitude. Enquanto o alemão tenta atacar, ele sai efetivamente, né? Muitos atletas caminham para trás sem bater. Ele caminha batendo. Então, enquanto o alemão entra, ele dá um pequeno passo. Recua com a perna direita. Só efetivamente coloca o golpe. Ocorreram em várias ocasiões. Ocorreram em várias ocasiões e esse cruzado de direita foi no time perfeito, né? Venceu o primeiro round de 10 a 8 de maneira clara. Espetacular o primeiro round de Augusto Ramos. Olha, os dois têm 18 anos. Os dois praticamente 1,80m e cacetada, né? O Lucas 1,85m e o Augusto 1,80m. Bom, 5cm de diferença aí em favor do alemão. Mas quem tá reinando por hora é o Augusto. E o alemão sabe que vai ter que correr atrás. Vamos ver pra onde a coisa vai. Segundo round valendo pra você. Obrigado pelo carinho da audiência. Ajudem a compartilhar. Uau! Que boa pancada de novo. Mais um. O Augusto começa inteiraço. Segundo round também. Mais distante o alemão. Ih, espetáculo! Tentou o chute giratório. Buscou o tronco por ali e abafou o alemão. Desce, ele escapou. Olha! Fez uma ginga bonita com a perna direita pra transformar low kick em high kick. Tava com a guarda atenta ali o alemão pra abafar. Entrou o jabzinho de esquerda. Tenta responder. No chute afundamento ali o alemão. Agora tentou o low kick. Mais um dele. Olha como tenta espetacular o cruzado de direita. O alemão consegue escapar, mas no limite. Tenta respondendo high kick. Esse chute ficou no ar. Escapou ali no... Além de tudo, tem reflexo Augusto, né? Pra recuar e deixar o golpe no ar. Ele enxerga muito bem, né? Muito bem. Tentou o jab de esquerda. Agora foi de cruzado de direita. O alemão fecha a guarda na medida do possível. Tenta responder com o chute de meia altura. Nós vamos passando do... 1 minuto e 40 agora. Pra acabar o segundo round. Vai de novo na base do low kick. Tentou o chute mais alto agora. Não entra praticamente nenhum golpe do alemão. O Augusto tem um recuo preciso. Sabe recuar golpeando como se tacou o Zorello. E uma agilidade com uma leitura espacial também, né? Realmente vai sobrando na luta. E assim, não é nenhum demérito do alemão. De maneira alguma. Mas um excesso de méritos do Augusto, né? Exatamente. O Lucas alemão se movimenta muito bem. Ele tenta, né? Tem iniciativa no combate. Mas o Augusto varia muito bem. Varia muito bem. Hora atacando e hora na saída contra a golpiana. Vem de novo pra cima. Com sede o Augusto. Mas é aquela sede que não perde a estratégia. Que não abandona a estratégia. Os dois no centro do ringue. Temos 55 segundos pra acabar. São as emoções do segundo round pra você. Vai tentar encaixar. O golpe fatal, Augusto! Sensacional. Chute giratório espetacular. Derruba o Lucas alemão. Abre contagem o Lucas. Não confunda não, hein? Porque nós temos Charaz. Eu tô falando do Lucas Santos, o árbitro central pro Lucas alemão. Abre a contagem. Tem condição. O alemão é guerreiro, bicho. Você vê que ele não se entrega. Tem condição. Mas que espetáculo de chute encaixou o Augusto. Espetacular. Vai de novo agora. Buscando o direto. Direto e Jeb são os principais. Bom, ele também abusou do cruzado, Augusto, né? É uma chuva de repertório com o choco ali. Olha como sai, ó. Olha, tentou o Jeb. Tentou o cruzado com a direita. O alemão resiste. É valente. Ele não se entrega. Vamos pros 10 segundos finais. Olha, tem um narrador esportivo consagrado que diria... Mais um. Ah, trocação. Entrou cruzado de novo de direita. O alemão não cai fácil não, hein, bicho? Varia muito, Augusto, né? Impressionante. Você chamava atenção. O giratório. Ele colocou uma giratória de direita no tronco. Encaixou certinho. E aí fez o jogo. Colocou low kicks. Entrou, saiu, tal, tal, tal. E entrou no mesmo jogo de quadril. A mesma movimentação de quadril da giratória que iria no troco. Subiu e jogou na cabeça. Sensacional, né? Essa variação é muito treinada pelo seu técnico, né? Tem lá o Sérgio, que é de Valparaíso. Trabalha muito bem. Tem uma equipe muito boa. E tá demonstrando que o Atlântico tá muito bem preparado, né? De fato, de fato. Olha o Raquel que caiu na marcha recuperada, né? Ele faria, né? Impressionante. Olha, você gaxinga com a perna, né? Inteiro. Qual que é o nome disso aí? Pra mim é o chute do pique do moleque doido. Não, é o circular, né? É, o circular. Circular com finta, né? Vai pro tronco e vira pra cabeça, né? Circular com finta de dicionário. Imprimido pelo Augusto pra cima do Alemão. Exatamente. Sobrando, né? Sobrando. Jeb direto. Chute circular com a finta. O chute giratório que encaixou no tronco. Dando uma aula de repertório. O Lucas Alemão, guerreiro pra caramba. Não se entrega. Vai até o limite. Bom treta. Vai respondendo agora no low kick. Olha como ele tentou o cruzado de novo. O alemão chegou. Exato. Entrou o cruzado de esquerda. Rapaz, o Augusto vai dando um show danado. E o alemão vai se segurando como pode. Temos dois minutos e dez pra acabar. Mas tá louco pra derrubar o alemão, o Augusto. O Augusto quer. A vitória é o que tudo indica. Já tá na mão dele com alguma segurança. Mas ele tá louco pra nocautear. Tem sede o Augusto. Olha aí. Entrou de novo. De novo o cruzado de direita pra cima do alemão. E mais uma. Ele meteu meio que um jab na altura do tronco. E um cruzado de direita no rosto. E o alemão vai conseguindo amenizar, suavizar. Olha o reflexo do Augusto que escapou de novo na tentativa por ali do jab de esquerda do alemão. Léo, o alemão atleta muito perigoso também. Ele trabalha bem na distância, joga duro. É que tá encontrando pela frente hoje uma pedreira. Uma pedreira. Tanto defensiva quanto ofensivamente. Exatamente. Completo o Augusto. Olha, mais um high kick espetacular. E tenta. Entre jab e direto. Reveçado. Olha agora com o upper. O upper de direita. Direto de direita. E cruzado de direita. E high kick. É uma sequência espetacular. Vai sofrendo o alemão, mas não se entrega. É impressionante. Um minuto e sete pra acabar. É o terceiro round pra você. Luta sensacional. Espetacular. Pela coragem e resistência do alemão. E pelo repertório absoluto de golpes que o Augusto vai desfilando no ringue. Temos cinquenta segundos pra terminar. Tome cruzado de direita. Tenta responder no low kick por ali o alemão. Entrou o jab de esquerda levemente ali do Augusto pra cima dele. Trinta e sete segundos pra terminar. Olha a joelhada que ele tentou encaixar. Virou o queixo praticamente do alemão. Emenda a sequência. Direto de direita. Vai pro tronco. Mais um cruzado de direita. O alemão não cai. Uma disciplina germânica pra suportar tudo isso. Temos dezoito segundos. Jabzinho de esquerda no tronco. Ficou no detalhe. No chute do alemão. Na altura do tronco também ali do Augusto. Vamos pros últimos dez segundos. Olha como tentou o giratório agora. Vai na joelhada direita pra cima do tronco do alemão o Augusto. E tá terminado. Espetacular. Espetacular. Luta sensacional. A maior luta até aqui. Melhor. A melhor luta até aqui, né? O repertório. Os dois atletas valentes, né? Lutas alemão é um atleta muito duro. Pra mim, um único defeito. A guarda muito frontal e muito aberta. E aí, o Augusto Ramos percebeu, teve essa visão muito rápida. Encaixou os seus cruzados de direita e direita por cima do ombro esquerdo do alemão com facilidade. E variou, né? Quando colocava o golpe em cima, virava o direita e direita também no tronco. Passa subindo pelo lado esquerdo e tecnicamente com chutes é muito melhor, né? Varia o circular no tronco. Varia o mesmo, a mesma entrada virando pra cabeça. Giratório no tronco na mesma entrada girando na cabeça. Inclusive, conquistou um knockdown sensacional com esse golpe. Dezoito anos, Léo? Dezoito? Os dois tem dezoito anos. Futuro, hein? Muito futuro, hein? Futuro. E o alemão também, é lógico, né? Futuro. Mas o Augusto sobrou. Vamos ao resultado da luta. Espectacular. Olha aí, ó. Por decisão unânime, Augusto Ramos. Aí está! Olha, com todo o mérito. Com todo o mérito. Quero registrar aqui, na condição de narrador, o parabéns pro alemão. Foi guerreiro, valente, o tempo todo. E o parabéns especial pro Augusto, que ofereceu uma aula de luta. Uma aula de luta, uma aula de repertório. Além de tudo, tem ginga, bicho, louco. O cara é completo, meu. Olha lá, ó. O cara mete o Michael Jackson e dança. É mole, não? Você, como atleta, sobrava, Zorello. Mas tinha essa ginga também, não? Não. Não dá pra ter tudo, né? Longe disso. Longe disso. Pô, o Augusto é o Neymar do que que é bom. Você, meu, tá completo, ainda vai lá e faz a dancinha e tudo. Parabéns ao Augusto, belíssima luta. Augusto Ramos fazendo acontecer. Olha, tá passando rápido, a gente tá indo pro penúltimo, penúltimo confronto. A luta, quando é boa, a gente nem sente, né? Três rounds sensacionais. Aí, você vai colocar, vai, três rounds com intervalo entre um e outro. Cada luta tem uns 12 minutos, vai. Passou daquele jeito, voando. Ó, bom WGP pra você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Super bom ter você com a gente, cada vez mais pessoas. E o, o Bet aí, e o Bet aí. Já betou, não? Aê, garoto. Então faz o Bet aí no QR Code que vai aparecer no canto inferior direito da sua tela. Você pode deixar o seu palpite pro WGP 69. Faz o Bet aí ponto com. Ó, defesa de cinturão. Você acha que o Tomás Chacal defende e fica? Ou o Inácio Elfino termina a noite pegando o cinturão pra ele? Rapaz, eu tô do lado do cinturão aqui. Dá até uma emoção, viu, bicho? É um cinturão em barras de ouro que vale embaixo daquele dinheiro. É, né? Defesa de cinturão. Categoria peso super leve. 64,5 quilos. Tomás Chacal e Inácio Elfino. Grande evento da noite, hein? O grande evento da noite. Bom, agora é o seguinte. Vem aí. O confronto categoria peso meio médio, 71,8 quilos. Nós vamos acompanhar João Paulo Araújo e Matheus Black. Vai ser bom demais, vai ser bom demais. É o penúltimo confronto do seu undercard. WGP pra você. Vamos ver quem é que eu vou chamar, quem é que eu vou chamar. O Wagner Oliveira tá aqui, Augusto Sensacional. O Martim Tanos. O Martim Tanos. Toda vez estão em las preliminares. Faltam como 12 perejas. É verdade, Martim. Você tem razão, rapaz. São duas agora do undercard, mais dez do principal. Ponto pra você, tá certo. O MP tá por aqui. Gusto. Quem mais? O Wagner Oliveira. O Ítalo Goulart. Augusto foi espetacular. Mestre Sérgio tem feito um trabalho excelente. Daniele Alves de Oliveira. De olho na luta da Bárbara. Tá lá no card principal, Dani. Beijo em você. O Sully. Bora, João Paulo! O João Vítor Araújo. Adriele Vitória. O Rafa, a Melissa com o Solini. Lucas Vangueira. É, tem torcida pros dois lados. Tem gente falando, bora, João! Tem gente falando, bora, mate! Obrigado, galera, pelo carinho de vocês. Temos mais de 1.100 simultâneos. São quase 250 likes. Bora aqui, bora aqui, bora, bora! Vamos romper esses 300 likes aí. Quem não deixou o like, deixa aí! 43,4 mil. Vamos pro anúncio do próximo confronto. Categoria peso meio médio, 71,8. Vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Na categoria. Meio médio. No corner azul. João Paulo Araújo. Vem aí, João Paulo Araújo, então, de Lusiana, Goiás. Equipe GT. Treinamento encabeçado por Gui Matai. São 18 anos, 1,80m, ele é destro. Cinco lutas, cinco vitórias, três nocautes. Com a música que consagrou a arte marcial a nível internacional. João Paulo Araújo, is in the house. The eye of the tiger. 1,80m o menino, hein? E mais uma jovem revelação. E seu adversário no corner vermelho, Matheus Black. Matheus Black. Ô, louco, as caravanas vieram de Santa Maria, Distrito Federal. Equipe CF House. Técnico Tiago Castilho. Ele tem 27 anos. Em teoria, muito mais experiência e canja. 1,71m. É destro. Cinco lutas, três vitórias. Uma por nocaute, duas derrotas. Chega mais Mati. Matheus Black. 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 Vamos que vamos. Os dois já no ringue. João Paulo Araújo e Matheus Black. Olha, o João tem só 18 anos. O Matheus tem 27. Dá pra relativizar ou o favoritismo é do Matheus? Léo, lógico que você que tem um atleta mais velho tem mais experiência, mais rodagem, né? Mais... De repente, o menino que tem 18 anos já vem com uma boa carreira no amador, rodando nas modalidades de tatame. Precisa entender. Precisa entender, né? Vamos lá, vamos pro confronto, categoria, peso meio médio, 71,8 quilos. Arbitragem autoriza, começa o confronto, bora ver, bora curtir, é kickboxing pra você. Luvas vermelhas para o Black. Luvas azuis para o João Paulo. Centro do ringue para os dois. Vai trabalhando na base do low kick por ali o João Paulo. O Black tenta a resposta. Soco ficou no ar ali na tentativa de jab do João Paulo. Embora pra cima o Black. Tentou o soco na altura do tronco. Ia metendo um direto por ali, respondeu também no high kick. Nenhum golpe entra por enquanto, os dois se esturnam. Low kickzinho do João Paulo. Querendo ir pra cima por ali o Black. Tentou emendar uma sequência, meteu o jab direto. Recou bem pra abafar por ali o João Paulo. Dois minutinhos e doze pra terminar o primeiro round. É só o começo da penúltima luta do Undercard. Hum! High kick espetacular do João Paulo. Reagiu bem o Black, fez um recuo estratégico. Tentou responder na base do direto, acaba não entrando. Olha a sequência aí que tentou. Low kick, direto jab. João Paulo se afasta perfeitamente. Por enquanto, pouca efetividade, né? Os dois se estudando e tentando encaixar os primeiros golpes. Olha aí como se observam. Mais uma tentativa de low kick. Olha, vindo do confronto que viemos, é uma intensidade bem menor, pelo menos por hora. Mais um soco no ar deixado ali pelo João Paulo. Tenta reagir o Black, vai pro contra-golpe. Tentou emendar uma sequência de soco e chute, acaba não entrando. High kick do João Paulo, abafa o Black. Low kick do Black, abafa o João Paulo. Tem que esquentar isso aí. Agora sim, tentou a bateria ou a sequência ali de low kicks o João Paulo. O Black recua bem. É uma luta mais baixa, né? Muito low kick até aqui. Me parece que é o golpe que mais tem se destacado. Agora tenta uma trocação mais acima ali com os socos. Primeiro round bem interessante. Os dois até buscando o combate o tempo todo. Hum, esse high kick aí foi mais bonito. Tentou atingir a face esquerda ali do Matheus Black. E responde no high kick também, na altura do tronco. João Paulo recua. Vai trabalhando um distanciamento interessante o João Paulo. Meteu o high kick mais uma vez. Agora foi no low kick com a perna direita. Ligeiros os dois pra recuar. Resposta com um belo low kick na coxa esquerda do João Paulo. Encaixou ali o Black. Nós temos 18 segundos pra terminar o primeiro round. É, o Zoréu tá curtindo. Tá entendendo que tecnicamente os dois estão se buscando. Olha que direto que entrou agora do Matheus Black. E ele vai tentando emendar uma sequência. Olha, pra sorte do João Paulo. Naquele que me parece ter sido o primeiro golpe. Que entrou, entrou, entrou. Arbitragem foi lá e gritou. Acabou o tempo. Mas conseguiu um direto bonito nessa reta final o Black, hein? Primeiro round muito interessante, né? O João Paulo conseguiu encaixar bons golpes, principalmente com as pernas. Mas o Black, ele queima bem, né? O que a gente fala que faz o vai e vem, né? Ele fica na meia distância. Vai pra dentro do adversário. Coloca os golpes. Faz a fita atrás. Caminha lateralmente. De uma maneira muito interessante. Bom round pra mim. 10 a 9. Uma ligeira vantagem aqui. O Córnio Vermelho e o Matheus Neu. É, e eu diria que em especial pelos últimos segundos desse primeiro round. Vamos pro segundo, pessoal. Vamos pro segundo. Vamos acompanhar. Olha, se o João Paulo tiver entendido como nós, ele sabe que ele vai ter que tomar mais atitude no segundo round, que o primeiro, em teoria, foi do Matheus Black. Vamos ver se é isso que vai rolar. Fight! Diz a arbitragem central. Então vamos lá, segundo round pra você. Seguência de chutes ali dos dois atletas. Tentou responder com o direto de direito Black. Uau, bela direita. Segundo entrou, bela direita dele. Olha que bateria de... Entrou direita do Black de novo no João Paulo. E ele vai tentando emendar. Tá como está sendo o Black. São várias de direita que ele tá conseguindo. Entrou uma sequência espetacular pro rosto do João Paulo. De novo, não para o Black, tem intensidade. Vai trocando uma sequência espetacular. É no jab e no direto. É no jab e no direto. Ficando encurralado completamente o João Paulo. De novo, cruzado de direita, aí entra. Se o primeiro round foi do Black, tá mais do que claro que o segundo continua sendo dele. Parece um pouco desnorteado o João Paulo. O Black continua avançando. Tá recebendo muitos golpes, né? De fato, uma sequência super intensa. E tudo no rosto, né? Em especial no rosto. Olha que entrou de novo o direto de esquerda dessa vez. Na sequência, o cruzado de direita. Entra mais uma com a esquerda. O jab! Tudo entrando. E o João Paulo tendo uma dificuldade enorme pra se achar no segundo round. Uma sequência intensa que ainda não chega ao fim. Logo no primeiro terço. Deixa o primeiro round. E já no segundo terço do segundo round. Nós vamos chegar na metade agora. Matheus Black. Olha, de novo ali, cachoca. Meteu o jab de esquerda. Vai na joelhada. Tentou cruzado com a direita. E o João Paulo vai ficando meio sem fôlego. Pede o afastamento dos dois. Arbitragem central. Reinaugurado no segundo round. João Paulo vai, na medida do possível, tentar ficar com o equilibrado. Matéria difícil pra ele, ó. Tentando cruzado de esquerda e de direita. O Black. Vai se aprisionando ali no corner azul o João Paulo. Hum! Entrou de novo o jab. Entrou de novo o cruzado de direita. Vai insistindo nesse cardápio, nesse repertório, o Matheus Black. E vai dando certo. Soberano no round, né? Soberano. Do primeiro ao último segundo nesse segundo round. O primeiro round ainda teve bastante equilíbrio. Foi mais na reta final. Esse aqui vai ter no Matheus Black sobrando. Nós temos 48 segundos pra acabar. Olha aí. De novo entrou o jab de esquerda. E de novo o jab de esquerda. E tome direto de direita. E escapa do contra-golpe do João Paulo. Vai inteiraço, inteiraço, Matheus Black. Entrou mais um jab de esquerda. Tentou direto de direita. A arbitragem separa de novo. Perdemos intensidade nessa reta final. Os dois estão cansados, mas o Matheus Black é o dono do segundo round. 23 segundos pra acabar. Quem meteu um bet no Matheus Black? Tá sorrindo, tá sorrindo, tá sorrindo. É caixinha deles. Quem apostou no João Paulo tá coçando a cabeça. Pelo menos por hora, né? Temos ainda um terceiro round. A gente já tá com menos de 10 segundos pra acabar o segundo. Ah, agora sim. Segundo round terminado. Olha, o primeiro round pareceu pra mim um round mais equilibrado. Com aquela ligeira vantagem, sobretudo no final do Matheus Black. O segundo round não tem muita dúvida, né? A trocação foi mais equilibrada no primeiro round, né? O João Paulo conseguiu encaixar ainda bons golpes. O Matheus Black é mais experiente, é mais completo. Tem um repertório que acaba sendo mais efetivo. Agora, no segundo round, partiu pro Amasso, né? Ele atratorizou o João Paulo. O Matheus Black poderia ter vencido até no balcão. Um palestrário muito duro, muito duro. Mas o Matheus Black sobrou. A gente tá revendo alguns dos melhores momentos. Olha que espetáculo, que espetáculo! Uma sequência muito boa, encaixada. Com muito jab direito. É, jab direto, jab direto, jab direto. Foi a canção que o Matheus Black cantou nesse segundo round. O que a gente viu há pouco. Um dos golpes que mais entraram. Vamos lá, terceiro round. Em teoria, tem que administrar apenas pra levar o Matheus Black. Autoriza o árbitro, vamos lá pro terceiro round. João Paulo só observa. O Matheus Black vai se posicionando como quem quer dar o golpe. Mas a iniciativa inicial é dele. João Paulo. Responde no low kick, o Matheus Black. High kick do João Paulo. Olha a sequência com o direto de direita, que tentou emplacar o Matheus Black. Acabou não entrando, o João Paulo se defendeu bem nessa. Tentou o high kick. Pareceu ter entrado levemente o jab ali de esquerda do João Paulo. Mas a resposta do Matheus Black é mais intensa. Entrou mais um. Direto ali do João Paulo, pra cima do Matheus Black. Tentou um jabzinho. Vai buscando reagir um pouco o João Paulo. Escapa bem desse último golpe o Matheus Black. Tenta ele trazer a resposta. Os dois no centro do ringue. É o terceiro round pra você, faltam dois minutos pra acabar. Olha o jabzinho que tentou encaixar por ali o Matheus Black. Esse entrou. Mais uma que ele tenta encaixar. Ficou no vento. O golpe que o João Paulo tentou. Giratório de direita. Bonito tentou o Matheus Black. Não entrou não. Nada, nada. Segue o jogo. Tá me parecendo sangrar. É, e tá sangrando mesmo. Na orelha esquerda por ali o Matheus Black. Entrou golpe ali, hein. Vai sangrando cada vez mais na orelha esquerda o Matheus Black. Tenta o cruzado por ali. O João Paulo. Entrou levemente o jab do Matheus Black pra cima do João Paulo. Entra mais um jab. Tentou entrar com o outro. Ficou mais no lado esquerdo do rosto do João Paulo. Responde na ajoelhada. Você tá curtindo. Um minuto a minuto desta grande luta. Falta um minuto e três. Mais um jab. Olha, o que entrou de jab do Matheus Black no rosto do João Paulo não tá escrito, hein, Zorello. Ele coloca bem na distância, né. E faz a finta ao direto, ó. Ele finta bem pro direto e direito também. Agora o João Paulo tá muito bem. Ih, meteu um apercante de esquerda. Entrou bonito o apercante de esquerda do Matheus Black. E o João Paulo é guerreiro também, hein. Muito. Não cai. Mais um jab de esquerda. E tome cruzado de direita. E tome jab de esquerda. Entrou também um cruzadinho de esquerda ali do João Paulo pra cima do Matheus Black. Olha aí, ó. Jab de esquerda de novo. Ele tentou. O João Paulo desce e escapou. Temos 20 segundos pra acabar. E os dois muito cansados, né. Muito cansados a essa altura. A gente já tem menos de 10 segundos pra terminar. Ao que tudo indica, é vitória do Matheus Black, né, o Paulo Zorello. Exatamente. Agora um terceiro round bem legal, né. Foi legal. Os dois atletas buscando combate o tempo todo. Uau. Belo round. O melhor round. Entre os três. O mais disputado. O mais disputado. E vamos ver se a arbitragem confirma a expectativa e a leitura que nós tivemos aqui de vitória do Matheus Black. Esse foi o penúltimo confronto, hein. A partir das 8h30, a partir das 8h30, no YouTube do combate, tem o card principal. Ah, mas eu quero assistir na televisão porque eu pago. Tem problema, você assiste na televisão. Mas se você quiser assistir no YouTube, na verdade é melhor você assistir só pelo YouTube, né. É, pensando bem, assiste só pelo YouTube do combate. É mais fácil e fica todo mundo feliz. Vamos pro anúncio do resultado. João Paulo e Matheus Black. Aí está, unânime, hein. Matheus Black. Olha aí, Jorelo, confirmado a vitória. Sem dúvida, né. Foi superior no combate. Agora me chamou muita atenção a valentia do jovem João Paulo. 18 anos apenas, tem muito futuro. É, é aquela história. Eu estava falando um pouco da TV porque tem telespectadores mais tradicionais. Para esses, pega o YouTube do combate e espelha na TV. Oh, mas eu não tenho Smart TV. Então é no YouTube e acabou. Aí nós tivemos a vitória do Matheus Black, YouTube do combate. Já já o card principal. Nesse capítulo número 69 do WGP pra você. Todo mundo ligado pra fazer acontecer, hein. Daqui a pouquinho a última luta. Daqui a pouquinho a gente vai ter o próximo confronto, que é o último, né. Vem aí o João Pedro e o Alessandro Avatar. João Pedro e Alessandro Avatar. O quê? Avatar! Rapaz, hein. Quero ver o que vai ser a entrada do Avatar. O Alessandro Avatar é de Tayopeiras. Tayopeiras, Minas Gerais. Mas ele está radicado aqui em Brasília. Ou seja, está em casa. O João Pedro é de Trindade, Goiás. Mas também está radicado em Brasília. Então, os dois muito bem ambientados vão se encontrar no ringue do WGP. João Pedro, 26 anos. Alessandro Avatar, 36. Está a fim de fazer um bet? Então faz um bet aí, amigo. Faz um bet aí, ponto com. É o seu palpite no WGP 69. Esse é o QR Code no canto inferior direito da sua tela. Um torresminho, uma cervejinha e um palpite para você ganhar uma bolada. Está bom ou não está? Faz o bet aí, ponto com. Ó. Eu não posso, né? Eu sou apresentador oficial do evento. Aí fica complicado eu dizer em quem eu apostei. O meu contrato diz que eu nem posso apostar. Mas eu tenho uma tia que acompanha muito o kickboxing e ela apostou. É. Ela apostou na defesa de cinturão e apostou no Special Fight. Na categoria Supermédio Feminino também. Bárbara Nepomuceno e Bianca Carvalho. Quem que é a favorita para você, hein? Vamos lá. Vamos para o anúncio do nosso próximo confronto. Categoria Peso Pesado, 94,1 quilos. E vamos na sequência. Agora na categoria Peso Pesado, no Corner Azul, João Pedro Simão. João Pedro Simão, de Trindade, Goiás, radicado em Brasília. Labareda Time e a equipe. Gustavo Barbosa Sampaio, treinador. 26 anos, 1,85m, é destro. São oito lutas, cinco vitórias, duas por nocaute e três derrotas. Olha ele aí. João Pedro Simão. Entrou com a categoria dele. Tem muita versatilidade nos golpes. É assertivo. Um atleta bastante técnico. Vai reconhecendo o terreno, cumprimenta a galera e vai se posicionar no lugar que é dele, por direito ao Corner Azul. Tá aí, ó, no detalhe pra você, o João Pedro. Categoria 94,1 quilos. Seu adversário no Corner Vermelho, Alessandro Avatar. Olha o Avatar aí, meu! Tá aí a fera! Saiu Beiras, Minas Gerais, radicado em Brasília. R8 é a equipe, Silvana Barbosa, técnica. 36 anos, 1,92m. Atenção pra essa informação. Tem uma envergadura que pode favorecê-lo. Ele é destro, são quatro lutas, quatro vitórias. Campeão brasileiro de kickboxing. Olha a luta que vai fechar o mercado. O cara é campeão brasileiro de kickboxing, CBKB, nas regras amadoras. E campeão da taça, Paulo Zorello. CBKB, regras amadoras. Me parece que se conhecem ali o Alessandro e o João Pedro, se cumprimentaram lealmente. Lucas Santos é o árbitro central. Ele quem vai comandar a parada no meio do ringue. Vamos pro último confronto da noite. É o WGP pra você. Aí o Lucas, ó. Chamando os dois atletas. Luvas vermelhas pro Alessandro. Luvas azuis pro João Pedro. Alô, vamos lá. E a gente vai ver como é que se desenrola. Hum, já tentou encaixar o primeiro jab por ali. O jab foi de esquerda no caso específico do Alessandro. Entrou no João Pedro. Vai na tentativa do soco na altura do tronco. Tenta responder na base do low kick por ali o João Pedro. Olha que espetáculo de chute giratório. Buscou o high kick. Foi muito bem o João Pedro. Foi muito bem o João Pedro. Abafou na boa por ali o Alessandro Avatar. Se entra esse golpe, hein. Se entra esse golpe. Chute ficou no ar na tentativa de resposta do Alessandro. Hum, que trocação espetacular agora do Alessandro. Ele buscou meter dois cruzados. Um de esquerda, outro de direita. Pra sorte do João Pedro, não entrou tanto. No high kick também não entra. Responde o Alessandro na defesa. Luta interessante. Dois atletas experientes. É pra fechar com chave de ouro o undercard do WGP 69 pra você. Olha aí a sequência que tenta emplacar. E de novo no high kick vai bem o João Pedro. O Alessandro Abafa tenta responder. Opa! Quando acontece isso, o árbitro dá uma advertência. Por quê, hein, Zorello? Porque foram dois golpes, né. Ele segurou, é um golpe só. Ele primeiro colocou o direito à direita e depois no chibarai. Não pode. É um golpe só quando segura a pele. O atentador respondeu o Alessandro. Opa! Entra o golpe. O Lucas abre a contagem. O João Pedro vai pro chão. E apareceu na altura do tronco. A imagem recuperada vai demonstrar. Ficou na região do queixo. E no começo, na parte mais alta do tronco, como o replay pode demonstrar em instantes, mas o fato é que o primeiro grande golpe entrou e entrou em favor do Alessandro. O atentador respondeu o Alê. Sabe mais do que nunca que ficou pra trás diante desse golpe. O João Pedro. Então tem que reagir o João Pedro. Ele tentou o high kick de novo. Tá abusando desse recurso. Por enquanto, o Alessandro vai se defendendo bem dele. Respondeu na tentativa do cruzado de direita. Meteu o jab de esquerda também. Ficou no ar por ali o Alê. 18 segundos. Vai acabar o primeiro round. Que round, meus amigos. Que luta pra terminar o undercard. Tentou o cruzado de esquerda. Não entrou o João Pedro. O Alê responde. Tento direto de direita. O Lucas separa os dois. Manda voltar pro confronto. Cada um dos atletas. Termina o primeiro round. E aí o seu balanço. O Paulo Zorello. Que luta. Que luta, Zorello. O round sensacional, né? O João Pedro tava melhor no combate. Vinha dominando. Empurralando o avatar. E numa trocação. Ele cruzado sensacional. Primeiro no final do combate. Luta muito boa. Muito bem disputada. É, sem dúvida, uma grande luta. O avatar é o Alessandro Avatar. Corner vermelho pra ele. O João Pedro Simão. Tá com as luvas azuis. E a gente tá revendo alguns dos principais momentos. Vamos ver se a gente tem a imagem recuperada. Do golpe que entrou e que derrubou o João Pedro. Foi um grande golpe. Esse foi um high kick espetacular, né? Giratório. Olha aí, ó. Que legal. Do João Pedro. Eu queria aquele golpe do Alessandro. Aí foi a advertência que o Lucas dá. E esse é o golpe que entra e leva o João Pedro pro chão. Vamos pro segundo round. Lucas autoriza. Sou o gol por aqui. Vamos lá. Mais três minutinhos do melhor da trocação pra você. É a categoria 94,1 quilos. Olha a observação dos dois. Vai no high kick e o avatar. O Simão com as luvas azuis. Só observa. Ainda não tomou nenhuma empreitada. Agora foi pra cima. Mas ficou nisso mesmo. Olha aí a distância entre os dois. Terceiro round ou segundo round de muita observação e estudo. O encontro entre eles se afastam e recomeçam. Nós temos dois minutos e 17. Nada ainda, hein? Nada ainda. Segundo round, muito mais de observação. Tá mais truncado. Agora tentou encaixar como deu por ali. Um jabzinho com a esquerda. O João Pedro, o Simão. O encontro encheu no avatar, não. Agora tentou. Ficou no ar. Mas seria um cruzado espetacular de esquerda do João Pedro. Menos de um cinquenta e cinco agora, né? Menos do que isso pra acabar. Meteu direto ali pra cima do avatar o João Pedro. Foi na base do high kick o avatar. Me parece perder intensidade nesse segundo round. Agora tenta mais uma vez o chute o João Pedro. Olha, meteu um chute giratório. Um high kick espetacular. Acabou não entrando. Ficou no vácuo. Ficou no ar. Se entra, daria trabalho pro avatar. Responde no low kick o João Pedro. É assim que acabar o segundo round. O Zorello vai falar por enquanto, me parece. Muito menos intenso esse aqui. Os dois atletas experientes vão se estudando. Me lembro o Luxemburgo com aquela frase clássica, né? O medo de perder maior que a vontade de ganhar. Primeiro round teve mais intensidade. O segundo round vai tentando ser de encaixe. Por enquanto mais golpe no ar do que no corpo do adversário. De novo, ó. Mais observação. Vai sendo encurralado o avatar. Vamos ver se o João Pedro consegue alguma coisa. E assim o tempo vai passando. Quarenta segundos pra terminar o segundo round. Agora sim tentou a sequência de socos por ali o João Pedro. Simão foi pra cima, o avatar recuou. Não conseguiu emplacar não. Olha que soco giratório. Tentou o avatar, acabou ficando no ar de novo. E nada, mais uma vez. Separação entre os dois. Autorização pra voltarem pro confronto. Nós temos 16 segundos. Tentou direto por ali o avatar. Meteu o uppercut. Não entrou bonitamente não. Foi na base da joelhada o avatar. O Simão tenta responder. Vai acabar o segundo round. O Lucas acompanha de perto o monitor a final do segundo round. O que me pareceu, Zorello, ter tido menos intensidade. Na verdade o João Pedro buscou, né? Continuou buscando o combate. E o avatar não conseguiu controlar o piar, né? Um pouco menos intenso que o primeiro. O João Pedro buscou a iniciativa. Dominou mais o centro do league. Empurralou o avatar. O avatar se acomodou, hein? Se acomodou. Pode ser que tivemos um 10x9 aqui pra esse. E se foi assim, fica tudo aberto pro terceiro e último round. Belíssima síntese do Zorello. Você tá revendo alguns dos momentos? De fato, né? Um segundo round que teve menos momentos. Esse foi o grande momento até aqui. Entrou firme o cruzado. Mas entrou bonito o cruzado que derrubou o João Pedro. E aqui na contagem dos árbitros, 19x19. Os três árbitros dando a mesma contagem. Primeiro round vencido pelo avatar, corna vermelha. Segundo round vencido pelo João Pedro, corna azul, 19x19. Tudo aberto pro terceiro e último round. Então, pra fechar o undercard. Uma reta final pra tirar o fôlego. Aí a gente vê os dois atletas na parte central do ringue. Belo soco, tentou um jab forte ali na altura do tronco, o João Pedro. Olha que sequência espetacular. Meteu um jab junto com o direto com a mão esquerda por ali, o João Pedro. O avatar tá tendo vida dura nesse terceiro round. Olha, começou atrás do placar o João Pedro. No segundo round foi buscar o terceiro round, ele começa mais inteiro. Por enquanto, uma virada extraordinária do João Pedro. Vai tocando e impondo uma vida dura. Mete um cruzado de direita. Essa entra em cheio do rosto do avatar. Simão mais inteiro no terceiro round. Mas se isso se mantiver, é uma virada espetacular. O avatar tentou reagir agora com um direito espetacular também. Olha a tentativa do low kick. Joelhada do João Pedro. Olha a bateria agora. Cruzado. O avatar tá meio tonto, tá meio zonzo. Entra o direto de direita. Entra o cruzado de esquerda. Entra o uppercut. Entra de novo o cruzado. E mais um cruzado. É uma bateria. Vai acabar. Ele vai cair. Entra a joelhada. Entra o cruzado. Mais um cruzado de esquerda. Um cruzado de direita. Não cai o avatar. Mais uma vez com a mão direita. O avatar meio que pede a regra. Ô meu amigo, peraí. Respira um pouco. Atenção, nós temos um minuto e 18. Vai tentando o uppercut. Agora o cruzado de esquerda. É intenso o João Pedro. Vai construindo o que seria uma vitória espetacular. Uma vitória épica. De uma virada construída no detalhe. No minuto a minuto. O primeiro round foi do avatar. O segundo round o Simão foi buscar. E o João Pedro Simão parece fazer do terceiro round. Da consagração. Olha, entrou mais um cruzado. O avatar vai tirando o fogo. Não sei da onde. Pra se manter assim, de pé. Cruzado de esquerda. Direto de direita. É uma sequência. É uma bateria. E tome. Direto. Cruzado. E cai. Cai o avatar. A contagem está aberta. Está desmorteado o avatar. Vai ser nocaute, hein? Vai ser o primeiro nocaute da noite. Atenção. Autorizou a luta o Lucas. Autorizou a luta o Lucas. Não foi nocaute, não. João Pedro. Caiu de novo o avatar. Vai abrir de novo a contagem o Lucas. 14 segundos. Pra terminar o terceiro round. O João Pedro Simão. Uma alegria danada. Que ele não esconde no rosto. O avatar vai tentar. Mas será que vai ter condição? O Lucas está pedindo pra aproximar aí. Não, não tem condição, não. Nocaute. João Pedro Simão. Numa virada espetacular. Pra consagrar o que foi o undercard. Sensacional, Léo. Sensacional. Até porque no primeiro round ele já vinha dominando, né? Foi numa trocação. Ele errou ali na trocação. Recebeu cruzada de esquerda. Sofreu noquidão. Perdeu o primeiro round. Mas aí no segundo round veio, já equilibrou, colocou os melhores jogos. E nesse terceiro sobrou, né? Luta sensacional, sensacional. E se nós temos que aquela... A luta entre o Felipe Sheikers... Perdão, perdão. O Augusto Ramos e o Lucas Alemão era a melhor da noite até aqui. Essa de Avatar e João Pedro... Chegou pra competir. Chegou pra competir. Sensacional. Técnico aos dois minutos e cinquenta e sete do terceiro. João Pedro Simão. Ei, João Pedro Simão! Que vitória espetacular. Parabéns pro João. Fica o registro aqui da luta guerreira que fez o Avatar, em especial no primeiro round, quando saiu o vencedor dele. Mas é o Simão quem se consagra o vencedor desse confronto. Categoria 94,1 quilos. Muito bem. Com isso, meus amigos, nós estamos chegando ao final do Undercard. Vamos mais alguns minutos aqui de transmissão. E aí o pulo... O pulo é no canal Combate do YouTube. Ou no YouTube do canal Combate, como você preferir. Porque o card principal é por lá. E aí eu vou é pro centro do ringue. Pra fazer a apresentação dos confrontos da noite. Deixa eu agradecer ao Paulo Zorello. Sempre um prazer estar com você. Zorello, eu acho que não tinha esquenta melhor pro card principal no WGP69. Sensacional, né? Cinco lutas muito boas. As lutas que não tiveram um nível de... Vamos pôr assim, um nível técnico muito forte da segunda. Felipe Shepes e Everton Vasconcelos nos brindou com uma agressividade, com uma vontade de competir muito grande. E todas as outras quatro, com um nível muito forte. Destaque para o Augusto Ramos. Atleta muito técnico, jovem. Lucas Alemão também, apesar de ter perdido, vendeu a derrota com muita garra. E agora, o João Pelo nos brindou com a quinta e última luta. Realmente uma técnica espetacular. Os golpes bem encaixados. Contra-golpeia muito bem. Avatar, uma tenta muito forte. Vitória sensacional. O undercard, como você falou, de abril. É isso, Zorello. E a expectativa maior ainda pro card principal? Com certeza, com certeza. Os estrangeiros que estão aí, argentinos, do Chile, que estão vindo com muita força, né? O Brasil está no GP de forma bem concreta. Luta entre brasileiros, disputa de título, defesa de título. As meninas aí, a Bárbara e a Bianca. Tem card principal que também tem muito a oferecer. Muito bem, Zorello. Como sempre, muito obrigado. Parabéns sempre pelo trabalho. Agradecer a galera aqui do Super Caminhão. É o Caminhão da Trocação. Galera da Casa Blanca. Obrigado pelo suporte. Você que nos acompanhou pelo YouTube. Ó, dá tempo de fazer um bet aí, hein? Dá tempo de fazer um bet aí. Você está vendo o QR Code no telão? E está vendo o QR Code no canto inferior direito à sua tela? Então, pega a câmera do seu celular, enquadra o QR Code. E faça a sua aposta, traduza ali nos palpites da vida as suas apostas. E você vai ter mais um ingrediente para se divertir nessa noite. Fechado? Agradecendo o carinho da sua companhia, o calor da sua audiência. Vem aí a transmissão do card principal no canal do YouTube do Combate. É por lá que você encontra a mim, ao Zorello, a todo mundo. Para o melhor da trocação no capítulo 69 do WGP. Obrigado a todos. Um super abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.